Em França, centenas de criadores de gado bloquearam as vias de acesso à cidade de Cannes e ao Monte São Michel em protesto pela baixa do preço de venda dos seus produtos. Foram cerca de 400 dos agricultores que bloquearam contratores o acesso a um dos mais visitados locais turísticos do país.